Música Uma região aqui do sul é historicamente conhecida pelas suas plantações de alho. Com o tempo, o número de produtores que cultivam a planta foi diminuindo. Nossa equipe foi conhecer um dos produtores que resistiu e continua apostando na cultura. Música No interior da cidade de Rio Grande, às margens da Lagoa dos Patos, há mais de 20 anos, uma pequena propriedade é tocada pelo seu Antônio e pelo seu Obino, pai e filho. Música A região da Quitéria, como é conhecida, tem uma história antiga com alho. Inclusive, o próprio nome veio da cultura. O Rio Grande foi bem tradicional produtor de alho, principalmente o alho Quitéria, que é o nome que dá para essa localidade aqui, que é denominada de Quitéria, basicamente em função do alho. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de alho do país, com uma produção média anual de quase 20 mil toneladas, que correspondem a 16% da produção nacional. Na propriedade, cerca de 4 hectares são dedicados ao alho, mas por lá, não se cultiva apenas isso. A ideia é ter um local bem diversificado. Se planta algumas coisas de hortes, couve, repulho, beterraba, planta de tudo um pouco. É que a gente tem que plantar mais que uma cultura, né? Se for cebola, chega um ano que a cebola não dá mesmo que a gente tenha botado cebola fora. Cebola que, enfim, não tem venda e acaba empodrecendo a gente botar ela na terra. A vantagem que o alho tem é que está tendo comércio. O alho plantado por aqui é o alho macho. Mas a tarefa não é fácil. Na plantação apareceram nematóides, vermes que atacam as plantas e dificultam a absorção de água e nutrientes do solo. A solução para o problema veio através da clínica fitossanitária da Embrapa, Iematerna. No caso, a gente recebeu essa amostra de alho e o procedimento é logo fazer a análise e tentar identificar. Essa identificação passa pelo acompanhamento do pesquisador da área para chegar num diagnóstico preciso que depois é encaminhado para o escritório, para o técnico extensionista fazer o acompanhamento. Os sintomas começaram por manchas e reboleiras com as folhas do alho amarelas, em algumas já querendo secar. E, posteriormente, o bubo não estava bem formado ainda, mas não muito desenvolvido e com aspecto aquoso, sem aquela firmeza que é comum no alho. Aqui temos uns exemplos no estágio avançado da doença, onde o nematóide foi causando essa desagregação do tecido e, consequentemente, houve invasão de bactérias e fundos associados ao apodrecimento, que estão, então, altamente relacionados com esse odor fétido na lavoura e em estágio avançado do problema, quando a infestação está alta na lavoura. Enquanto fazíamos a matéria, o pessoal não parava de colher o alho. À primeira vista, a produção parece boa, mas a propriedade vai sofrer prejuízos. Se tivesse aparecido esses problemas aí, podia ter sido bem melhor, mas uns 15, 20% ele vai dar uma quebra. A expectativa, esse ano, é de botar umas 20 toneladas de alho. E para garantir a continuidade da produção, é preciso resolver o problema. A primeira coisa a ser tomada por um produtor de alho é adquirir uma semente livre de nematóides e plantá-la em uma região onde não existe infestação. Um segundo momento seria evitar utilizar a semente de origem desconhecida. Com relação à resistência genética, não existem muitos materiais, mas quitéria e alho macho que existem na região são altamente suscetíveis. Então não dá para você usar em um lugar onde ocorre problema. Através da ação da Embrapa e Emater, o produtor foi instruído a fazer o manejo do solo. O produtor está sendo orientado com algumas práticas. Uma delas é a questão do cultivo de alguma gramínea por um bom tempo para que essa população não aumente e com os anos vá decrescendo. Estratégias de manejo baseadas em rotação de culturas, elas ajudam a reduzir a infestação, no entanto, é mais a longo prazo a obtenção dos resultados. Então a principal medida de manejo é o uso dessas sementes sadias sem nematóide. Porque uma vez que o nematóide entrou na área, é muito difícil de erradicar porque ele pode sobreviver se alimentando de fungos ou em estado de dormência por muito tempo. Nós esperemos que deixe algum resultado que é para poder seguir, né? Para poder seguir a cultura do alho, senão vamos ser obrigados a parar com ele, né? Mas eu acho que não, acho que trocando o solo e fazendo tratamento na semente, eu acho que dá para seguir para ver. Em Ulha Negra, interior do estado, um produtor assistido pela Emater produz leite, sementes, olerículas, melão e oliveiras. Mas o que tem gerado um grande retorno econômico é a sua produção de morangos no sistema semi-hidropônico. Pioneiro da atividade no município, Luiz Flávio conseguiu aumentar a produção e diminuir a penosidade do trabalho, tendo assim mais rentabilidade em pequenas áreas, já que o sistema utiliza pouco espaço da propriedade. Ulha Negra é um município da região da Campanha que possui mais de 6 mil habitantes, sendo que mais da metade da população mora no meio rural e tem como principais atividades o cultivo da soja, do arroz e do milho. E na pecuária, a lida com bovinos e ovinos como a principal fonte de renda. Mas o que pouca gente sabe é que mesmo com todas essas peculiaridades da região sul, por aqui também se cultiva morango. E essa é a história do seu Luiz Flávio, produtor de morango no sistema semi-hidropônico. Comecei na produção de morango no chão e ali não funcionou muito bem, porque o nosso solo é muito argiloso e ele segura muita umidade, mesmo a gente colocando a cobertura no canteiro com plástico, ele segura a umidade e acaba prejudicando as plantas. E outro problema era a incidência de grilos e coisas, cortavam as fitas de gotejo, furavam tudo e a gente ia fazer irrigação e saía água por tudo quanto é lado e menos irrigar a planta. Como é que o senhor começou a produzir o sistema hidropônico? Esse sistema semi-hidropônico faz dois anos que eu comecei, que é um sistema... Eu conversei com o pessoal da Emater e eles me apoiaram nesse programa para trabalhar nesse sistema e até agora estou gostando muito. Guilherme, que é técnico municipal da Emater, conta um pouco da história do seu Luiz Flávio. O Flávio é sozinho, a esposa trabalha como professora, então a mão de obra é um fator limitante. Então essa produção no chão, além dos problemas fitossanitários, demandava dele também um maior trabalho. Então a nossa proposta é fazer um sistema assim, onde ele consegue trabalhar melhor e consequentemente ter mais tempo para fazer as outras atividades que ele trabalha aqui na propriedade. O grande diferencial dessa produção de morango semi-hidropônico é o potencial da atividade para a região, que diferente do convencional, em pequenas áreas pode-se ter grande rentabilidade. Explica para a gente a diferença do semi-hidropônico para o hidropônico. É basicamente que o hidropônico não tem substrato, e no semi-hidropônico a gente tem algum substrato ali, que é feito de vários produtos, muitas vezes com humus, com casca de arroz ou casca semi-carbonizada, então tu faz uma composição para servir desse substrato. Como ele é suspenso, as frutas recebem mais aeração, então a incidência de doenças nesse sistema semi-hidropônico é menor. Então isso traz vantagens, o agricultor não fica a todo momento fazendo aplicações de fungicidas ou contra pragas no cultivo. Ele praticamente não tem usado nada de químico para controlar doenças e pragas. A gente tem usado produtos de carência zero quando é necessário. E o que o senhor acha que mais mudou de plantar morango no chão e agora aqui no semi-hidropônico? Uma das coisas é a qualidade. A produtividade é a primeira coisa, a mais importante é a produtividade, que ele produz muito mais aqui que no chão. E outra coisa é a questão de que aqui fica arejado e a incidência de doenças de fungos é bem menor. E para trabalhar, a gente trabalha de pé, desde a limpeza até a colheta, sempre trabalhando de pé. Então melhorou um pouquinho? Melhorou muito, melhorou muito. Esse é o jeito de trabalhar, é bom. Boi para bate, quilo vivo, R$ 4,80. Variação positiva de 0,42%. Vaca para bate, quilo vivo, R$ 4,10. Variação positiva de 0,24%. Cordeiro para bate, quilo vivo, R$ 6,21. Variação positiva de 0,16%. Suíno, tipo carne, quilo vivo, R$ 3,29. Também com variação positiva de 0,92%. Búfalo, quilo vivo, R$ 4,03. Sem variação. Leite, o litro, 0,93%. Também preço sem variação. A seguir, Embrapa recupera um bananal junto aos produtores no sul do estado. No município de Canguçu, um ensino alternativo que tem mudado a vida dos jovens do campo. É a Escola Família Agrícola. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto